Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, ou seja, ele não entende, não tem como explicar para ele, porque elas se discernem espiritualmente. Mas coisas espirituais você não vai discernir com livros acadêmicos, coisas espirituais você não vai discernir com experiência dos outros, coisas espirituais você não vai discernir por conhecimento humano, coisas espirituais você só discerne pelo Espírito, o entendimento da Palavra que me influencia de maneira espiritual. Então, eu preciso entender isso aqui, porque de repente você está tentando explicar para alguém coisas que estão acontecendo que é espiritual para uma pessoa que é carnal, que nunca vai compreender o universo do que está acontecendo. Então, se ela não tem entendimento, se ele não tem entendimento da guerra que está sendo travado, e você tem discernimento que o que está acontecendo é espiritual, usa as ferramentas espirituais. Se Deus já te deu a ferramenta, se Deus já te deu a ferramenta, se Deus já te deu a ferramenta, se Deus já mostrou para você o que está acontecendo nesse universo, usa as ferramentas. Ora você, busca você, clama você, consagra você, sabe, se entrega a você, porque você está tendo discernimento, e ele não, ele é natural. Você perde tempo quando tenta passar para ele o que está acontecendo, mas ele não vai entender. Então, se quem está do teu lado é natural e não tem sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo, você entende. E por você entender, você busca as ferramentas certas para saber se posicionar dentro desse campo, para saber se posicionar diante dessa guerra, para saber se posicionar diante das coisas de Deus. Entende? Então, não se discerne coisas espirituais no mundo natural, só se discerne através do Espírito. Por isso a importância da gente estar sensível às coisas de Deus, da gente se encher de Deus, da gente se alimentar das coisas espirituais, para que a gente possa ter discernimento de certas coisas que estão acontecendo. Porque o homem natural, ele não vai compreender as manifestações. O homem natural, ele não alcança. Somente os espirituais entendem o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na vida das pessoas, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na família, no lar, no filho. A gente só vai entender quando a gente se unir a esse posicionamento espiritual. Porque não se compreende coisas espirituais dentro de um universo carnal, dentro de um homem natural. E quanto mais naturalidade, mais humano você é, quanto mais carnal você vive, menos você consegue ter entendimento das coisas espirituais. Você precisa estar sensível ao Senhor nesses últimos dias, buscando ao Senhor a sua palavra, se alimentando daquilo que é espiritual. Para quê? Para que você consiga se movimentar de acordo com o propósito de Deus. Para que você consiga posicionar os seus pés de maneira certa. E dizer, esse movimento aqui que está acontecendo é espiritual e não natural. Não, isso vem do Espírito, isso não vem do Espírito. Isso é carnal, isso não é carnal. Então eu só consigo isso quando eu possuo sensibilidade espiritual, quando eu ajo pelo Espírito, quando eu vivo pelo Espírito. Agora não tenta perder o teu tempo, explicando para pessoas carnais, explicando para pessoas naturais, coisas espirituais. Que coisas espirituais não são discernidas aqui, ó. Essa carne não discerne o que é espiritual. Somente pelo Espírito que eu posso ter discernimento das coisas espirituais. Então, se é você que está tendo discernimento dentro dessa casa. Se é você que está tendo discernimento dentro dessa família. Se é você que está tendo discernimento dentro desse problema. Ora você. Se posiciona você. Busca você. E para de bater boca. Para de discutir. Para de ficar contendendo. Para de ficar, sabe, faz você, clama você. Se é você que encontrou o discernimento verdadeiro. Você não precisa ficar agindo no mesmo campo natural que essa pessoa. Haja pelo campo espiritual. Na oração. Na palavra. No jejum. Por quê? Porque tem certas coisas que somente o Espírito pode te revelar. E você só vai conseguir se posicionar de maneira correta se a tua vida estiver cheia das coisas espirituais. Cheia da presença de Deus. Porque quem vive pela carne se declina das coisas da carne. Mas quem vive pelo Espírito se declina para as coisas espirituais. Então, você precisa ter o discernimento espiritual. Para saber como posicionar, como agir, como viver, o que falar. E eu termino repetindo esse mesmo versículo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus.